Melhorouzinho, como é que você está? Fazia muito tempo, né? Hein? Trabalhando? Bastante Conta um pouco lá das suas coisas, como é que foi? Esse tempo passou? O que você fez, todo esse tempo? Continuando na luta, né? Trabalhando Continuando na luta? Lutando sempre, constante Como é que está lá o trabalho? Está fazendo curso? Está melhorando? Não, só evoluindo no serviço mesmo Procurei aprender bastante coisa Estudando fora você não está? Não Ainda não? Quando é que você vai começar? Tem que procurar um curso, né? Tem que procurar um curso? O da ESA não te interessa? O da ESA já ofereceram Também estou oferecendo agora para você O curso da ESA Brasil roda a ESA Você sabe que oferece o curso da ESA, né? E eu posso te oferecer esse curso Preparatório? Preparatório Você aceita? Pensa então, tá? Estou te oferecendo o curso preparatório da ESA Para você se preparar para passar na ESA Você pensa? Na carreira militar? É Pensei bastante, mas Como acontecer essas coisas Eu procurei outros meios É, é melhor para você Então estuda direitinho Caso você mude de ideia Eu estou te oferecendo o curso Gratuito para você estudar Para prestar ESA Tá certo? Certo Então vamos lá Sua família Como é que está a sua família? Seu pai, sua irmã? Minha irmã está bem Começou a trabalhar Ah, ela tinha perdido o emprego, né? Perdido Demorou para arrumar, né? Demorou um tempinho Ela fez um curso de unha, né? Sei Para se aprofundar em manicure Agora ela está fazendo Ela vai nas casas? Vai nas casas Que bom Aí ela faz unha Trabalha também Segunda, sexta Registrada Pode falar? Pode fazer a propaganda dela? Pode Como que é o nome dela mesmo? Giúlia Ambrosim Gi... Como? Giúlia Giúlia Ambrosim Olha, Giúlia Ambrosim Está fazendo a unha Se especializou Vai nas casas Sim Tem que dar um apoio para ela aí E depois você me passa aí Como que faz o contato Para fazer o agendamento? Sim, faço A gente passa para o pessoal aqui do Itatiba Sim Aqui em Itatiba ela vai no local Ela vai de moto Vai com a motinha E vai lá e faz Isso Show de bola Vamos... Olha, Giúlia Vou fazer a sua propaganda, tá? Depois você me passa o contato Que é feito o agendamento, então Isso Tá? Você